Vamos conversar com o Coronel Brito, ele que está assumindo o CEPA Norte. Comandor, a importância dessa nova jornada na sua carreira militar. Veja, realmente é muito importante, porque nós estamos assumindo hoje o grande comando a Polícia Militar, que é o CEPA Norte, nós vamos aplicar o nosso conhecimento, agora numa área bem maior, nós vamos coordenar o Vigiano Batalhão, o 8º Batalhão e a 1ª Companhia Independente, ok? Vamos planejar e arregaçar as mangas, partir para cima daquilo da cidade, com certeza. Nesse momento aí que o senhor assume o CEPA Norte, qual a sua mensagem à tronca? Nós vamos tentar trabalhar para combater a criminalidade, mas também ver e ver a situação de cada policial, nós somos amigos, né, você já tem conhecimento, todos os policiais da lei do Vigiano Batalhão, agora nós vamos lutar também pelo direito de cada policial aqui do CEPA Norte, ok? E dar condições para o trabalho em prol da sociedade. Começamos então com o Coronel Marcos Grito, comandante do CEPA Norte. Com imagens, reportagens, Tênidoni para o SJ Notícias M.